O nosso primeiro comunicado envolve a apresentadora Ana Hickman, que está sendo acusada de comprar dossiê falso na tentativa de incriminar o ex-marido Alexandre Correia. Primeiramente, quero saber de vocês. Gostam dela? Sim ou não? Opina nos comentários. Alexandre Correia está sobre investigação policial devido às suspeitas de associações criminosas, traude e lavagem de dinheiro. As acusações foram feitas por sua ex-mulher, Ana Hickman. O advogado de Alexandre Correia, Finiu, declarou que o material apresentado por Ana Hickman contra seu cliente é falso e foi criado a intenção de prejudicá-lo. Os advogados de defesa suspeitam que alguém possa ter fabricado um dossiê falso e entregado à apresentadora. As informações foram feitas durante uma entrevista concedida ao portal Metrópolis. Enio reiterou que as acusações feitas contra Alexandre Correia são completamente falsas, enfatizando que todas as denúncias apresentadas por Ana Hickman contra o seu cliente são infundadas. Ele sugeriu que a comunicadora tenha acreditado em um dossiê falso teria sido entregue, o qual posteriormente foi utilizado com base às acusações contra o empresário. Nós, da defesa de Alexandre, acreditamos que alguém vendeu ou fabricou um falso dossiê que entregou para Ana Hickman. O Enio também negou vermentemente as alegações de que Alexandre Correia tenha falsificado as assinaturas de Ana Hickman para obter empréstimos milionários. Ele destacou ainda que os documentos que supostamente comprovam a falsificação das assinaturas são falsos. Além disso, o advogado enfatizou que a apresentadora fez acusações sem apresentar novas concretas do que alega, comprando as enredos de novelas mais do que fatos verídicos. Além disso, cabe lembrar, pessoal, que Ana Hickman foi vítima de violência doméstica de Alexandre Correia. Além disso, ela acusou o ex-marido de roubar a empresa dela em mais de 40 milhões de reais. E aí, pessoal, de que lado você está, de Ana ou de Alexandre? Opina nos comentários. A nossa próxima notícia é sobre o ator Fábio Assunção. De 0 a 10, qual nota você dá para ele? Opina nos comentários. Fábio Assunção foi demitido da Globo e o próprio ator fez o anúncio nas redes sociais. Após 33 anos, o galã deixou a emissora carioca e agora se prepara para uma nova fase em sua carreira. Em seu perfil nas redes sociais, Fábio fez questão de agradecer a todos que, de alguma forma, ou ajudaram ao longo de sua jornada. Ele diz que foi demitido, mas não estará fora da Globo, pois aparecerá em novas produções, porém agora em novo formato de contrato. Vocês fazem parte dessa jornada. Seguiremos juntos, disse o galã. Ele lembrou com a chegada do verão. Ele começa uma nova etapa em sua vida profissional e agradeceu a Globo pela parceria de 33 anos juntos. No vídeo compartilhado com os fãs, Fábio Assunção citou alguns colegas de trabalho e admitiu que não seria possível resumir a sua trajetória em um porte. Ele lembrou também das celebridades o quais trabalhou, mas que, infelizmente, já faleceram. Que venha um 2024 muito próspero para vocês, para mim. E que a gente siga trabalhando muito. Muito especial esse porte para mim. Meu agradecimento. Um beijo. Finalizou o ator. Muitos fãs e famosos deixaram comentários desejando ainda mais sucesso para o galã. Fique aqui todo o meu sentimento de apoio a Fábio Assunção. A nossa última notícia é lamentável. Infelizmente, foi confirmado a perda de um grande ator muito talentoso. O ator britânico Benjamin Zepanian morreu aos 65 anos de idade, em decorrência de um câncer no cérebro. Diagnosticado apenas dois meses atrás, ele ficou conhecido por seu papel como Jeremia Jesus, na série Bianchi Sprinders. Um pastor e um amigo, próximo do protagonista, que lutou ao lado dele na primeira temporada, anunciou a sua morte. E foi feita em uma nota escrita pela família, na conta oficial do ator no Instagram. Os parentes afirmaram que Zepanian morreu acompanhado do seu ciclo próximo de amigos e familiares. Além de sua carreira de ator, Zepanian publicou 14 livros de poesia, 7 peças de teatro e 7 álbuns de músicas originais. Ele foi nomeado um dos 50 melhores escritores do pós-guerra pelo The Times, em 2008. Fique aqui os meus sinceros sentimentos e que Deus possa comportar os familiares nesse momento delicado. Através das redes sociais, vários admiradores do seu trabalho deixaram mensagens. Fique aqui os meus sentimentos. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E obrigado por fazer parte da família Conexão TV. Um grande beijo e até o próximo vídeo.